Seu departamento caro funerário Fidelis Araúzo, a tua informação neba-se-men, o de retamba preocupação família Matabiancira, nebelamente o atendimento do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão Nhan, quando a bato facilita caro funerário e o de transporte Mataisin, e a lorança no Sinhat Fulangne, o de obriga a família a ter que alugar a sicareta. Fidelis Atete, caro funerário nebedadão, e o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, a mutuxia, mas o funerário todo se ia fazer manutenção. Não é dificulta o serviço do departamento Nhan, o de retamba pedido nebetama. photons dan luturra peser espada, uğram, e o de rocess? едa e o sintom ha habilitado em todo lugar. Todos os nombrados foram währenddanes de cada município. Todos os nombrados não têm atendimento, e, passando ao vivo para as minhas comunidades, O departamento caro funerário é um ministério de solidariedade social. Há meu atendimento lá, mas há algumas dificuldades, nós temos que ter um ato, quando torbalo o louro, quando torce a descanso, para manter a manutenção. Pessoal da administração caro funerário Miguel Nunes explica, o departamento lhe facilita o transporte a Mata Ising-Hirak e o tempo. O departamento, o departamento, o departamento, o departamento, o departamento.